Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11, versículos 24 ao 26 diz Por isso vos digo, que tudo que pedires em oração, e crede que já recebeste, assim acontecerá convosco. E quando estivere desorando, perdoe os que vos ofenderam, para que o vosso Pai que está no céu, perdoe também as vossas ofensas. Mas se não perdoardes o seu irmão, também o vosso Pai Celeste não perdoará as ofensas de vocês. Meus irmãos e irmãs, esta é uma das palavras mais bonitas do Evangelho de Marcos. E através desta palavra, Jesus vem nos ensinar dois princípios fundamentais para que a nossa oração seja eficaz quando for apresentada a Deus. O primeiro princípio é a fé. Para tudo o que pedimos a Deus, nós precisamos acreditar que nós já recebemos essa graça. Por mais impossível que possa nos parecer, ou mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis diante da bênção ou do milagre que queremos conquistar. Mas mesmo assim, nós temos que acreditar que já recebemos. Nós temos que acreditar e nos lembrar que servimos a um Deus que não depende dos recursos desse mundo. E que absolutamente nada, nada é impossível para o Senhor. Mais adiante, Jesus fala sobre a importância do perdão. Ou seja, antes de Deus nos abençoar e nos conceder aquilo que tanto queremos, que tanto necessitamos, Ele quer que tenhamos um coração limpo. Limpo de todo rancor, de toda amargura e de todo pecado. Nós precisamos perdoar aqueles irmãos que nos ofenderam. É fácil? Claro que não. Mas é o que deve ser feito. Por mais que a sua vontade muitas vezes seja de se vingar ou de querer dar o troco na mesma moeda. Mas é preciso decidir perdoar. O exemplo de Jesus é bem claro. Deus, Ele nos perdoou para que façamos o mesmo com nosso irmão. Então, permita que o seu coração seja restaurado. Seja limpo de todo ódio, de todo rancor e de toda tristeza. No começo vai parecer estranho. Sim, você vai se sentir como se tivesse cedido a alguém o direito de te fazer feliz. Mas não é isso. Com o passar do tempo, você sentirá uma paz interior tão grande e uma leveza no seu espírito como se um fardo pesado tivesse saído das suas costas. É preciso ter fé e é preciso pedir a Deus um coração disposto a perdoar. Pois assim a sua oração chegará ao céu e terá efeito diante de Deus. Então, Senhor, nós te pedimos, aumentai a nossa fé e nos conceder um coração limpo, limpo de todo pecado, de toda amargura. Que nós possamos aprender a perdoar nosso irmão que nos feriu, para que nós também recebamos o teu perdão. Que não haja nenhum argumento contrário às orações que apresentamos ao Senhor. Nós te pedimos. Amém.